Fala pessoal, beleza? Tranquilidade aí, meu? Então, meu, já tô, tipo, tem um tempinho já tentando aqui também. Tá difícil, meu. Na moral, tá difícil pra caramba pra conseguir ganhar essa missão aí. Mas eu acompanhei uns vídeos, tentei pegar umas instruções aí, tá bem difícil, né? O cara acelerou o jogo, então facilitou um pouco, que ele fez lá um código lá e acelerou e ajudou, entendeu? Deixou mais rápido o jogo, sabe? Mas o tempo é o mesmo, então o combustível fica tudo na mesma coisa. Só que ele não acelera também o gasto, só o jogo é o que acelera em si. E tentei também algumas outras formas aí e vi numa forma aí o cara ficaria fazendo, meu. Tipo, ele explica mais ou menos, né? Só dá a explicação dele mais ou menos e deixa lá nos comentários, né? Só que eu já vou deixar aqui pra você, que às vezes você tá tentando fazer essa missão aí difícil pra caramba. E aí, meu? É isso. Você segura o X, entendeu? Segura o X e vai embora. Não tira o dedo do X. De jeito nenhum, sabe? Aquele outro carinha lá, como eu já tirei nele, isso aqui já é, já tinha, já tinha, pega aí ó, fazendo, né? A gente vai descobrindo. No decorrer do jogo a gente já descobre algumas coisas aí sozinho. Mas isso aqui é isso aqui, ó. Você segura. Não tira o dedo, porque, pô, às vezes a gente acha que, ah, só tirar o dedo vai... Vai facilitar. Não, não facilita nada, mano. Nada, não facilita nada, entendeu? Não, não, não. Não, 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 não. Então, o negócio aqui, pelo que eu vi aí na missão que eu fiz aí, é segurar. Na tentativa que eu fiz, segura e vai embora, mano. Entendeu? Também do instrução que eu peguei aí. Não foi tipo, ah, eu fiz e não. Foi instrução também. De um vídeo aí que eu acompanhei, eu vi vários vídeos, entendeu? Mas um dos que deu certo aí foi um dos que eu vi aí. Talvez esse vídeo aí alcançar você aí, ó. Comenta aí embaixo aí e fala que deu certo, entendeu? Segura o x. Caso a gente, ah, vou soltar o x, só que vai diminuir a velocidade. Caramba, velho. Ó, eu bati de frente com os caras aqui, ó. Bom, muito bom, velho. Muito bom, velho. Essa missão aqui, ó. É horrível, cara. Você tenta, tenta, tenta. E nada, cara. Nada, nada, nada. É muito zoado. Se essa eu conseguir, meu. Olha a van aqui, mano. Espero ficar de frente com ela pra ela não fugir, mano. Bom, muito bom. Meu, se der certo, tudo certo aí pra mim aí, ó. Comenta alguma coisa aqui embaixo aqui, tá? Se esse vídeo alcançou você aí. Já comenta aqui embaixo pra mim saber que te alcançou. Que deu certo também. A forma que eu expliquei. E tudo aí também é você... Tudo aí também é você ser certeiro no tiro, entendeu? Mirar, atirar e já era. Curte o vídeo aí pra dar aquela fortalecida na gente. Se inscreve aí também no canal pra dar aquela relevância boa, né? Caraca, parece que tá mal longe agora, mano. Gasolina tá acabando, mano. Tô ficando com medo. Caraca, mano. Será, mano? Não, não é possível, mano. Deu certo, velho. Nossa, mano. Caraca, mano. Imagina a alegria que não dá em qualquer pessoa que consegue. Isso aí é louco. Tá aí, ó. Cincão, hein. Cincão, galera. Não dá, né? Não dá. Não dá. Obrigado.